Tá prestando, olha. O que é que eu tô fazendo? Tô fazendo aqui um abano. Um abano? Uhum. Já fez isso alguma vez? Sabe, tu? Não? Por isso que eu tô trazendo pra te aprender. Entendeu? Quando eu não vim aí, tu faz. Entendeu? Uhum. Eu vou, like, my knee, né? Se eu, learn, no things. What I'm doing. Pai, that's your brother, they don't...